Filho, fala oi pros amigos! Oi, papis, meu amor! Oi, amigos! Tudo leão com vocês? Hoje nós estamos de torcedores do Brasil aqui e nós temos uma super novidade pra contar pra vocês e a gente vai dar umas bandas aqui pelo PKXD enquanto a gente conta pra você nem o Benício sabe ainda o que é e eu vou contar pra ele agora Vamos entrar lá na minha casa, filho Vem comigo E você tá na piscina aí, tô te vendo Tá na minha piscininha Olha aqui pra você Vem aqui, filho, vamos sentar aqui, ó Vamos sentar, vamos pegar uma comidinha ali e vamos conversar aqui na cozinha O que será que eu vou pegar? Eu peguei um hambúrgui Opa, o que eu peguei? Eu peguei uma caixa de leite Então senta aí numa cadeira, filho Vou sentar em frente e frente Isso, é o seguinte Você acredita, Benício? Olha só, tô virando lá, ó Ah, mas antes de eu contar essa novidade o que os amigos têm que fazer? Vamos dar like! Cinco segundos pra dar like! Cinco, quatro, três, dá like, dá like Dois, um Essa semana surgiu uma super novidade aqui do mundo do PKXD Vai ter uma super casa nova Vai ser a maior casa do PKXD Nada comparado Sabe o que vai ser? Vai ser a casa do astronauta Você acredita? Vai ser gigante Acredita que vai ter, sabe o que vai ter dentro da casa? Piscina Sério? Vai ser uma super casa de astronauta Parecida com essa que eu vou mostrar pra vocês agora, ó Vejam aí, ó Olha só os astronautas E olha a casa ali atrás Vai ser em forma de foguete Achou legal? Sabe o que é mais bacana, cara? Vai ter armaduras de astronauta As roupas de astronauta Vai ser muito legal Eu vou querer uma roupa de astronauta pra mim Pessoal, já pensou a gente dançando na nossa casa de astronauta? A nossa casa eu acho que vai ser um foguete Imagina essa casa Apertar um botão e a gente ir pra lua Vai ser muito legal, gente Esperem que dá pra chegar Daqui uns dias vai aparecer por aí A gente vai mostrar tudinho pra vocês Aqui no nosso canal Amigo dos Brinquedos Tá legal? Então, beleza, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Não esquece Deixa um likezão pra gente aqui embaixo Se você é novo por aqui Aproveita e clica no botão vermelho E se inscreva no canal E ativa o sininho pra todas as notificações Manda um beijão pros amigos Fala até a próxima Beijo, amigos Até a próxima Tchau, tchau Um beijo pra vocês, amigos Até a próxima Tchau, tchau E... Valeu Opa, eu vou falar um negócio Vai chegar Ainda é essa semana, gente Vai chegar Tá chegando Será que já chegou? Quando chegar eu vou mostrar tudo pra vocês Eu não O Benício vai mostrar tudo pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse Clique em uma das fotos E se você é novo por aqui Se inscreva no canal Obrigado por assistir Tchau, tchau 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 Tchau